o que pode ir mano era uma e meia cara você tem algum problema mental a net caiu a net caiu eita é modelo é olha esse cara olha esse cara é rapaziada tá ligado né estamos aqui mais um dia no bloco fruta né aquele joguinho de lampice no roblox é sério isso então que que acontece hoje iremos falar sobre o novo pilete que vai vir né o pilete 17 de natal hoje é dia 22 então né natalzinho tá aí o pilete também e tá todo mundo se perguntando a data então eu tô aqui com meu amigo hype e raipão opa tudo bem mano por que que você tá assim velho assim como ué você não é assim cara chato ué eu sou assim eu sempre fui assim ah ufa ainda bem então hype se liga velho hoje a gente vai conversar sobre o novo update de natal calma 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 o que por que você tá assim que 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 como todo feio estragado amassado eu é olha esse cara não olha esse cara eu acho que ele tá ligado sabe a time square nova york sim quando então quando tava no telão lá menino desaparecido foi espancado se eu fosse você eu choraria você tava no telão lá menino desaparecido foi espancado não não eu falo assim eu veio como eu tava lá naquelas estrelas lá quando você passa ligada mas as maiores celebridades do mundo desculpem por isso mas era necessário explica uma parada você que é um pro player de blocks fruit você já tem tudo da atualização antes da atualização no caso tipo level máximo send já tá boa e tal sim 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 mano minha send já tá no baú cara eu só não vou trocar porque eu tô com a melhor fruta do jogo eita troca agora vai ah vou sim vou trocar minha dor por uma send vou com certeza mas o que que tem mano tá falando que a dor é ruim não a dor é melhor do jogo meu deus do céu só por causa não 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 você merece se mutar depois dessa vez sério quem assume esse cargo deve chorar no banho toda noite de 17 de blocks fruits mano você já tem tudo também tenho tudo tá ligado já tem aqui level máximo só falta dinheiro para falar a verdade só que o que já é dia 22 e não chegou nada até agora provavelmente o vídeo vai vir no dia 24 ou dia 26 barra 27 né por causa que tipo assim o bloco fruits ele tem uma mania que é muito muito feia que é o que o jogo é tipo chegou uma data comemorativa por exemplo halloween eles foram lançar o prédio de halloween duas semanas depois tá ligado mas eu acho que o roblox tinha caído pô é roblox tinha caído também sem essa então o que que eu acho acho que vai ser uma semana de um tipo uns três dias depois do ano natal obrigado no máximo você acha aham mano eu acho que tem duas próprias datas que é certeza já tá ligado aham que no caso era natal e a outra é no ano novo natal e perto do ano novo não depois do ano novo depois tá pega essa porque porque eu não vi os caras não são nada de de natal mano tipo a única coisa que tem de natal é o que nada é é o nada literalmente velho só tem incêndio que que areia tem a ver com natal então né mano os cara tem que lançar alguma coisa antes né mano não só uma fruta então então tem chance de demorar mais mas também tem chance de vir rápido para comemorar logo natal né cara que que eu acho sobre isso eu acho que eles vão atualizar como eu disse nesse nesse dia aí aqui entende tipo dia 24 ou dia 27 no máximo até dia 27 e que que vai rolar mano para você que não sabe o que que vai acontecer galera vai vir a nova fruta acende tá bom falando muito da dog e também da op despertada entende só que não foi confirmado nada disso ainda e também a única confirmada é assim é única confirmada é assim e mano para aproveitar o clima de natal que tipo neve e tal muita gente tava falando sobre a nova fruta que poderia ser que poderia vir que é a snow a fruta da neve que a secretária do flamingo então é seria uma boa também essa fruta vir só que como eu disse nada confirmado ainda confirmado mesmo a gente só tem acende e também a nova raça que a gente não sabe qual vai vir que tá tipo pela lógica assim tá entre gigante caído e sei lá big mom e a nova raça do king nova raça do king que o king é o cara lá do caído tá ali é amigão do caído não tô lembrando é tipo um desesperado sabe o Zoro aham o King é tipo isso o caído entendeu caramba então Zoro com o loop é só que daí esse King que tem uma raça diferente tá ligado aham ele é um no lunariano tem ciborgue no jogo tá aí tem então lunariano e uma nova raça é então pode ser uma nova raça também e mano de estilo de luta provavelmente não vai vir mais nenhum fruta aí tipo neve despertada que eu disse e acesso vai vim duas no mínimo despertada então duas despertada tava falando não tava falando não seria muito bom vinha do Kid né porque ela foi despertada no mangá então só que daí tipo assim se vinha do Kid é pode vir mano não vai vir mano eu acho a gente conhece o bloco frutos mano o jogo é mais enrolado que tudo sabe qual update ele pode vir no 19 hein no update 19 é a fruta do 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 Kid King aham do Kid sim sabe por quê porque tipo esse update ele vai ser bem curtinho aham eles já vão lançar já o próximo vai ser sei lá em setembro tá ligado depois desse é não acho que o próximo update o 18 eu acho que vai ser no abril março maio tá ligado pouca demora graças a Deus então e até lá o anime já vai ter chegado no fim no final acho que não no final do arco né de um ano assim isso aí e daí tipo nisso aí já vai ter mostrado a fruta despertada pá e daí eu acho que no período 19 no próximo update eles vão tá lançando essa parada agora multa aí mano fala pra caramba sério desculpa mano foi mal eu acho que vou me retirar não mas continuando acho que provavelmente as outras paradas vai ser essas com certeza vai vir tipo candy tá ligado que é o doce para trocar que vai entrar no lugar desse dessa muito que vai entrar no lugar desse negócio aí de Halloween provavelmente vai sair esse NPC de Halloween vai botar um NPC normal então tem muita coisa que vai chegar aí que tipo muita gente não sabe também provavelmente Nova Ilha não sei o que que pode ser Nova Ilha sei lá é você tem alguma ideia aí Nova Ilha é mano eu acho que deve ser da Big Mom é porque tá ligado é Natal é o único que tem mais a ver com Natal é Big Mom Nossa aí você falou merda véi Ué fala outra ilha que tem a ver com Natal não não tem então ei não mas eu não ia falar Big Mom né mano pô na Big Mom é o que doce doce no Natal você come o que chocolate é Oxi que Natal é esse no Natal você come peru mano eita não come peru nenhum não eu come sim eu não eu acho Natal você come doce mano que parada é essa velho é Halloween você come doce mano Natal é presente chocolate quente entendeu tipo qual é frio né nossa tem tudo a ver né verdade tô ligado aí mano tem que pegar sand eu tenho que ah você nem viu né eu comprei uma fruta nova ah não você viu sim ou não viu não é então eu tô com a Gura Goro vamos lá na ilha é a melhor fruta para pegar bone sabia sério sim vamos bota aí para lá no para ir lá no bagulho eu virei Uber não você virou otário mesmo vamos lá tá beleza vem cá então tá tudo bem se liga tem aqui agora eu vou te falar as frutas que o pai tem né que tudo roubada sério não sabia que tinha que eu tinha conta aí ó viu que eu tenho um robux então eu tenho a Venom eu tenho a a Goro que é do Enel eu tenho a Fênix tem uma Buda tenho a Magma tem uma Light tem uma Dark e tem uma Ice e também tem a Flame que é a Mera e a Bomb é Raipão legal ó o que eu tenho aqui no meu baú mano nossa no seu baú velho eu tenho a bomba tem Spike Oxe no baú eu tenho várias frutas também mano se liga eu tenho aqui eu tô na média para todas mano porque daí lançou o update ó já pego a fruta então eu tenho a a Shadow eu tenho a Dor tenho a Dog a Bagma Barrier Light Diamond Dark Nossa tem várias frutas mano só que você tem mais uma magma eu tô com a borracha mano eu vou deixar essa eu nunca vou usar essa borracha só vou usar quando despertar mano é verdade ainda bem que você falou da borracha tava falando muito de Gear 4 também então eu acho que já poderia vir nesse update agora poderia vir o Gear 4 do Lamp e tal e tipo no update 20 19 junto com a fruta do Kid aqui do Rei né pai tá ligado mano eu acho que realmente eu acho que agora o Gear 4 tem uma grande possibilidade porque tipo pensa comigo no vídeo do Astori os cara falou que ia lançar no P16 beleza daí no vídeo Oxe que vídeo é esse não hein mano que tava um carro girando lá andando que tinha um carro é no P15 falaram que ia vir desculpa daí beleza nisso que que eles falaram mano eles falam também que ia vir o Gear 4 e eles não responderam a pergunta mano eles não responderam a pergunta eles preferiram não responder então possivelmente o cara pode tá fazendo um marketing aí para vir nesse próximo update mano ô mas os cara é muito burro com esse marketing mano porque os cara não fala nada mano nada e não tá dois dias para o Natal tá ligado três dias é que se falar acho que vai perder o hype ah vai vir um Gear 4 beleza então acho que deixa mais hypado de se jogar velho não o que deixa hypado para se jogar chegar na hora ela já tá lá agora se eles não revelasse tipo a outra fruta deixasse misterioso aí ia se hypar então mano tem então o Gear 4 seria uma top escolha na experiência update né só que a gente tem que tá vendo aí rapaziada mas enfim esse aqui foi o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele likezão se inscreve aqui embaixo que é muito importante é nóis falou Dracomando Ness fui te viu